O segredo para uma boa semana é orar ao Senhor, sabia? A oração pode ajudá-lo a se conectar com sua fé e com Deus. Nesse momento, você pode se abrir, ser grato, pedir proteção e perdão. Muitas vezes não sabemos que palavras usar quando oramos. Confira a oração abaixo e fale com Deus todos os dias. Oração Senhor, neste dia de madrugada, antes que eu faça qualquer coisa que eu deva fazer, vou aprender a louvar o seu nome. Sei que caí muitas vezes porque não conseguia encontrar as palavras certas para orar. Então, Senhor, estou envergonhado e não sei o que fazer ou dizer. Sei também que Senhor, ao longo do dia, muitas palavras vêm à minha boca, e as digo sem pensar nas consequências que terão sobre os que estão ao meu redor. Eu ofendi algumas pessoas fazendo isso, sem saber. Senhor, neste exato momento, peço que me dê sabedoria como deu ao rei Salomão. A Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria ao rei Salomão em um sonho. Senhor, conceda-me a sabedoria para distinguir o certo do errado hoje e obedecer aos seus mandamentos. Senhor, posso ver pelos olhos vesgos do meu irmão que ele não gosta de mim, ele me odeia e me quer fora de sua vida. Senhor, ajuda-me a olhar para o meu irmão com ternura, gratidão e amor. Senhor, eu nunca vou odiar porque o ódio não pode acompanhar quem quer ser chamado de filho de Deus. Senhor, eu quero ficar perto de você para sempre fazer o que você quiser que eu faça. Quero ser bom para meu próximo, assim como quero que ele faça o mesmo comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as bênçãos que você me deu todos os dias da minha vida. Amém. E assim, chegamos ao fim de mais uma oração. Que o Senhor abençoe seus dias. Amém.